E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá monstro Porque nós vamos reforçar nossa base, uma reforma top que nós vamos fazer aqui, que a parada é louca cara, louca, louca Pode vir em multiplayer, pode vir em rádio, pode vir o que vier que não vai dar pra invadir aqui a nossa base, beleza? Mas antes eu gostaria de botar uma meta aqui nesse vídeo de 500 likes Eu sei que você consegue 500 likes, beleza? Assistiu o vídeo, dá like e verifica se o YouTube realmente marcou o seu like Porque ele tá dando like e tá tirando automaticamente, beleza? E uma outra coisa muito importante, canal 2 na descrição aí, focado em Free Fire, dá moral pro Tubarão Vai lá, assiste, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, beleza? Conto com o apoio de vocês fortemente, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá fazer a paradinha aqui, começar a nossa brincadeira aqui Depois eu vou buscar aqueles itens lá da bruxa lá, do dia das bruxas, né? Do Halloween Porque a gente precisa, né? Que eu vou tá mostrando pra vocês aqui como é que eu tô aqui na parada do dia das bruxas Olha isso aí galera, olha isso aí Ha ha ha, moleque! Só o panda ali, né? Só o panda Vocês verem aqui, ó Vamos mostrar pra vocês aqui, ó Dá pra fazer mais duas lápisinhas dessa daqui, beleza? Porque vai acabar a pedra aqui, o mármore O mármore, é mármore e beleza, show de bola Cara, ficou topzera, curti demais Curti demais mesmo Vamos botar aqui nosso dog aqui pra acompanhar a gente, né? Tem que ficar dando comida pra ele É bom que ele acompanha a gente e fortale Tem uma hora e pouca ali e os outros vão crescendo também, né? Pra gente poder fazer aquele cruzamento lá bonito, topzera demais, tá? E vamos lá cara, vamos lá Vamos pegar aqui, olha isso aí galera Olha que lindo tá essa parada aqui, tá? Beleza, pega aí, ó Show Pega tudo aí, ó Pega tudo aí que a gente vai fazer aqui, cara Vamos lá na nossa fortaleza E eu vou tá explicando pra vocês por que que eu tô fazendo aqui, tá? Eu vou fazer nesse cômodo aqui, cara O nível máximo, tá? Nesse cômodo aqui Porque essas duas paredes eu não preciso fazer O ideal aqui seria eu ter um corredor aqui de ponta a ponta com nível máximo, tá? Porque aí ficaria da hora aqui O corredor aqui nível máximo serviria pros dois lados, tá? Tanto pra cá e pra lá, beleza? Mas, como aqui a gente é carne de pescoço Vamos fazer só aqui, beleza? Vamos lá Show de bola Olha isso, molecada Ah, moleque Aqui nós somos carne de pescoço Eu quero ver invadir agora aqui nosso setor Olha isso como que ficou, cara Olha isso, boladão mesmo Agora a gente vai partir pras paredes pra poder ficar insano, insano Depois eu vou mostrar meu arsenal pra vocês, cara Vou mostrar meu arsenal pra vocês Vai ser um cômodo desse só de armas O outro cômodo vai ser só de itens raros, beleza? Então vamos lá Começa por aqui, ó Vamos baixando aqui, beleza Show Show de bola Paredona Bola, boladona Brota o like que esse vídeo merece, galera Esse vídeo aqui merece o like de vocês Opa, opa, opa Vamos lá pegar mais itens Olha isso, cara Olha isso Caraca Faz essa estratégia que o Tubarão tá explicando aí Faz um cômodozinho aí, ó Um quadrado aí, beleza? Que vocês vão conseguir ter muito sucesso no jogo, tá? Faz esse quadradinho aí que é certeza de sucesso, beleza? Eu não sei nem se vai completar ali Mas vamos que vamos Se não completar também, tá de boa E a gente vai que vai, tá? Tá faltando três portas, né? A gente gasta um pouquinho mais Porque eu tô fazendo só com portas O ideal é vocês fazerem isso Faz um cômodozinho Foca nele Vai até o final Até o nível 3, entendeu? O ideal é você montar ele Depois que você conseguir jogar até o nível 3, beleza? O nível 4 você vai fazendo também de boa Na disciplina, tá? Vamos colocando aqui, ó Show de bola Será que completa aqui, ó? Completa certinho As contas que eu fiz Deu certinho, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus do céu Malandro Eu quero ver Invadir, mano Pode vir com aquela granada lá Que não vai dar certo aqui não, cara Isso aqui é nosso Olha isso Dois cofres Não boladão E eu vou equipar com esse baúzão aqui Eu vou focar nesse baúzão aqui Quero ver se essa semana Eu trago esse baúzão aqui Vamos ver como é que faz Pra gente fazer esse baúzão aqui Que eu não lembro Carinha, vamos lá Passar devagarinho aqui Que o mouse do tuba Tá zoado Baúzão aqui, ó Ah, simples Isso aqui eu tenho De montão Isso aqui Isso aqui também A gente faz rápido Beleza 5 dessa daqui A gente faz rápido Beleza Eu preciso de 20 dessa daqui Ih, malandro A gente faz fazer Vou farmar muito Vou farmar muito mesmo Aquele minério de cobre Lá pra gente poder fazer Nossa barrinha de alumínio Beleza Vamos comer aqui Uma paradinha aqui E vamos partir pra nossa matanda Vamos beber uma água aqui Show de bola Beleza Vocês estão vendo que eu estou Boladão, né Agora o que eu vou fazer aqui Vamos caçar aqueles itens lá, cara Enquanto não veio o evento Pra gente Não veio o evento pra mim hoje, cara Se veio eu não lembro, cara E que porra Tô chateado com essa parada aí Não veio o evento Estranho, né E essa porcaria aqui Que não demora demais Então enquanto Tô abrindo aqui o jogo Pra vocês aqui, galera Brota aquele like Tanto no canal 1 Quanto no canal 2 Conto com o apoio de vocês aí Primeiro link na descrição Do canal 2 Free Fire Focadão no Free Fire É tiro no cucurucu Tiro no cucurucu Várias novidades Várias paradas top aí Beleza Tô aprendendo um jogo legal Pra fazer umas dicas Um tutorial maneiro pra vocês Beleza E vamos lá, cara Vamos invadir a Vou invadir a floresta, cara Vou invadir a floresta aqui Nível 3 aqui Vamos botar um correio aqui Não vou botar a dirigir, não Nível 3, cara Essa parada do bolso aqui Tá mó adianto, cara Isso aqui, ó Mó adianto mesmo Vocês não fazem ideia De como tá top, cara Vocês não fazem ideia Foca aí Tenta pegar Faz a estratégia que eu utilizei Isso aí Isso aí Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Brota o like Vamos sapecar geral Vocês pediram o last day Tá aí, ó Last day Quero ver se vocês estão fechadão Hashtag até o final Beleza Então vamos lá Vou fazer um sorteiozinho aí, galera Virou um mês aí Vou fazer um sorteio no canal 2 Beleza Pra participar tem que ser inscrito lá Tem que assistir os vídeos E vai servir tanto aqui pro last day também Entendeu Quem ganhar Se quiser jogar no last day Joga Se quiser jogar no free fire E joga Fica a critério de vocês Beleza Vamos dar aquela voltinha olímpica Básica aqui Que a gente faz sempre, né, galera Pra chamar aquele zumbi verde lá Aquele safadinho Que fica cuspindo na gente Sujando a gente Beleza Vamos lá Tome igual usar em bolt Só na correria Isso aí, ó Beleza Aqui na beiradinha aqui Show de bola Tá maneiro O mármore eu tenho, cara Eu tenho bastante mármore lá Então Eu queria invadir aqui na floresta Aqui Pra gente poder tá pegando os itens ali Beleza Vamos lá Show de bola Vamos no miudinho No sapatinho Eu quero Depois eu vou abrir essas paradinhas Aqui com vocês, hein, galera Aquelas Da habilidadezinha ali com vocês Nosso dogzinho aí Eu corro mais do que o dog Pega ele, dog Pega ele Ih, já veio logo os dois de uma vez, cara Beleza Show Beleza Show Já caiu Vai, vai cair agora Sem cucurucos Olha lá Os dois sem cucurucos Aí sim, galera Aí sim Estratégia aqui Pra atrair eles Tá, beleza Carvalho Eu não preciso mais me preocupar Porque agora eu pego minha moto E vou lá e farmo tudo de carvalho Que eu quero Entendeu Tranquilamente aí E vamos que vamos Tá vendo o candango ali, ó Ah, o lobo mau Pega ele aí Pega ele aí Pega ele aí Show Show Deixei pro Zuzu Deixei pro Zuzu Pegar ele E vamos lá Vamos lá Bili Lili 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 Tchoro Ih, moleque Aí sim, Zuzu Rebenta, filho Rebenta ele Vamos lá Vamos lá no miudinho Aqui no sapatinho Quando a gente chegar aqui Ó, der mais uma voltinha aqui A gente Começa a invadir Abrir os caixotes Pegar os itens de Halloween E vamos lá Vamos lá Vamos lá Que aqui a gente Eu tenho 46 de cura agora, né De atadura Então ficou top Melhor recurso que tem no jogo É atadura Valeu Bateu um sono violento aqui agora, cara Bateu um sono violento Vamos lá Vamos lá, garoto Lili 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 Rapaz, cadê os verdinhos que não vem? Os verdinhos tá tudo ali no meio Na meiuca ali, cara Vou Vou passar direto aqui Quando eu invadir Ele vai começar a vir pra atrapalhar a gente, tá Essa é a estratégia deles aí Esse Halloween Eu senti que mudou alguma coisa nessa parada aí Entendeu? Senti que mudou alguma coisinha aí Mas de boa De boa Tem uns corpos tá caído aí Cara, o jogo tá muito bonito graficamente Entendeu? Muito bonito mesmo Cara, só tá faltando o multiplayer Multiplay pra esse jogo aqui ficar Carne de pescoço mesmo, cara Multiplay Eu tô preparado Se vier o multiplayer, galera Fecha no meu clã Se você tiver sorte pra fechar no meu clã Vai ser sinistro Vários armamentos, malandro Vamos poder até aguardar Vamos poder distribuir motor de moto Tanque Distribuir a porra toda, mano Porra toda, beleza Beleza, show Já arranquei o cucurucu dele ali Esse outro aqui é o de 40 Pega aí, vela Show Pegamos o que aqui que eu não vi Vamos arrancar o cucurucu daquele ali Vamos arrancar o cucurucu do cachorro ali Vamos lá Beleza Ih, capa Aqui tá vindo verdinho aqui Tá vindo verdinho aqui Beleza, show Deixa eu cuspir Deixa eu cuspir Deixa eu cuspir Deixa eu cuspir Que a gente mata mesmo A gente mata Porque aqui a gente é violento Ih, pega ele, Zuzu Beleza, show Vamos abrir aí Essa malinha aí de viagem aí Que caiu do avião, né E vambora, vambora Opa, show Aquela peça ali é top, galera Tem um zumbi ali, ó Não é o cachorro louco Beleza, show Pegamos, show Eu vi o chão tremendo Até me assustei, mané Caraca, pensei que havia o Big One aqui, mané Sempre que eu vou gravar ele vem Eu tenho que cortar o vídeo É, galera É que eu não falo pra vocês Mas se... Mas eu... Mas é o jogo aqui que tá zoado Caraca Esse zumbi aqui tá sinistrão, né, galera Beleza, pulou Pega aí Show Vamos lá Vamos pegar logo aquele outro Tá ali por trás Ali O lili O lalá Pega aí pra gente sapecar O gordão lalaiá O lili O lalá Pega aí Moleque Vamos aí, vamos pegar aquele outro gordão ali É, vamos pegar esse gordão por aqui Porque a gente não atrai a atenção daqueles lá Beleza Isso, isso aí, ó Tá maneiro Show Sapeca eles ali, ó Sapeca eles Beleza Ih, moleque Aqui a gente tá... Não tá... Tá regando não, mané Não tá não Beleza Show E aquele lá que ficou lá e não veio, né Veio os outros e aquele puto não veio Mas tá maneiro Ainda bem que ele não veio Porque aí a gente vai mais rápido Arranca o curuco dele aí, ó Show Velhinha pro papai Velhinha Pra gente cantar parabéns pra você E vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero limpar aqui Todos os zumbis aqui, galera Todos os zumbis aqui E a gente encerrar nosso vídeo, beleza? Que a fortaleza ali tá top, malandro Ha, ha, ha Moleque Beleza Vamos lá Vamos lá Quero fazer uma invasão de Halloween, mano Quero ver se tem coisa boa nas invasões de Halloween Beleza Cheiro de... Opa Não deu pra ler não Que essa parada é muito rápido Tubarão é lento Beleza Vamos pegar aqui esse candango aqui Show Pega ele aí, ó Show Vamos ver o que ele tem pra gente aí Opa Mascrazinha Tá vendo máscara direto, né? Tá vendo máscara direto Vamos ver um cachotinho escondidinho aqui, ó Aí sim, ó Nossa katana, cara Vou limpar tudo com a katana Que isso Aí, aí é Correu pra braço, né? Pega isso aqui Isso aqui, show Limpar tudo com a katana, cara Porra, não consigo achar uma parada aqui, mano É impressionante isso Aqui eu já abri, beleza Show Esse aqui eu já abri Esse aqui eu não abri Tem um zumbi ali, ó Tem dois zumbis ali, ó Beleza Pega aí, ó Vem pra cá, ô Zuzu Porra Porra Dona mole aí, Zuzu Que isso, moleque Abandonando o patrão? Aí não Aí não Abandonando o patrão não Abandonando o... Seu dono? Pô, aí tá vacalha, né, parceiro? Aí tá vacalha Beleza, vamos pegar logo aquele zumbi ali Beleza Já sapeca ele aí Show Uh Carinha de... Essa mágica Mágicrazinha aí Que eu pensei que ia ser Bolado de pegar Pegamos logo Show Ó a flor A florzinha ali É top Beleza Aqui é o cachorro Aqui, ó Nem precisava de eu pegar esse cachorro Beleza Vamos lá Vamos pegar aqueles últimos ali Show Ah, vem Vem, vem pro papai Vem Vem E ela Não dropou? Ah, dropou a florzinha Beleza Caraca, tem mais aqui, cara Que isso Sapeca ele aí, ó Show Vela Vamos ver esse daqui Aquele Isso Isso aí, tuba Isso aí Sapeca ele por baixo aqui Já sapeca bonita aí, ó Boa Boa Ah, é de cá, ó É, galera O vídeo de hoje é esse daí Olha aí O que nós pegamos aí Topzera demais Valeu Bota o like Tamo junto aí Um abração Fui